Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de você fazer o rejunte de uma tampa de inspeção, uma tampa de inspeção de, nesse caso aqui é de esgoto, a gente vai utilizar aqui uma manta de polietileno, essa manta ela é encontrada quando você compra uma televisão, vem na caixa protegendo o aparelho, geralmente em aparelhos eletrônicos, então a gente vai cortar essa manta na medida exata aqui, do comprimento, vamos colocá-la aqui dessa forma, deixaremos ela afundada, numa distância de aproximadamente de um centímetro da superfície, colocaremos essa manta e agora aqui por cima faremos o rejunte, assim quando for preciso retirar a tampa de inspeção devido a algum problema, será bem mais fácil e não terá muito risco de danificar o piso, então é dessa forma, agora a gente vai utilizar aqui esse rejunte acrílico e vamos passar aqui por cima utilizando esse rejunte aqui para porcelanato, e é isso aí pessoal, mais uma dica para vocês, para que vocês tenham facilidade quando necessário retirar a tampa, ok? Valeu!